A cada infração cometida de natureza grave, são computados quantos pontos no prontuário do infrator? Aí é aquela questão de decorar, né? Nós temos quatro naturezas de infrações atualmente, pela legislação atual, que são leve, média, grave e gravíssima. Então vamos lá, a leve equivale a três pontos, a média, quatro pontos, a grave, cinco pontos e a gravíssima, sete pontos. Ainda tem aquela questão do fator multiplicador. O oficial Ronaldo tem multa gravíssima que pode ser multiplicada por dois, por três, por cinco, por dez, por vinte. Multiplica a pontuação também? Não. Só multiplica o valor, a parte pecuniária, costuma-se usar esse termo na hora da prova, tá bom? Então aqui, grave, cinco pontos, resposta A.